E durante esses dias de acampamento, a Canção Nova se transformou num cenário medieval. Isso, claro, tem um significado e faz parte das curiosidades do PHN 2019. Reportagem de Fernanda Ribeiro e Genilson Passetti. Uma mistura de vozes e ritmos. Assim é feito o PHN. Nesses dias, a Canção Nova se abre para mostrar o jeito jovem de ser. Eles estão sempre juntos, mas a verdade é que são bem diferentes. Os locais de origem já destacam as curiosidades da juventude que participa do evento. Essa animação toda só pode ser de um lugar. Nordestino é um povo quente, né? A gente tá até todo mundo de touca, de casaco aqui, quente, chegou aqui. Mas a animação não pode parar. A broa de fubá, compartilhada entre os amigos, será costume de onde, hein? A gente já veio bem alimentado, né? Trazendo aquilo que mineiro gosta, que é comer café, broa, biscoito. Já pra eles, o frio do PHN não é nada. Os visitantes do sul do Brasil mantiveram o costume do caldo de cana pra curtir os momentos do acampamento. Estar aqui já é uma graça muito grande. Trazer alguma lembrança de casa, se sentir ainda mais à vontade. E por falar em curiosidade, esse ano o PHN voltou à era medieval. Banners, bandeiras, objetos e outros tipos de ornamentação com mensagens diretas e indiretas sobre um ambiente de batalha. Uma metáfora para as lutas diárias que o cristão enfrenta. Porque a época medieval, ela durou mil anos, né? Idade Média. Então, por isso, de trazer essa realidade para o jovem. De saber que as nossas batalhas, elas são contínuas. A decoração foi colocada em pontos estratégicos. Bem no trajeto que os participantes fossem fazer aqui pela chacra. E para que o jovem PHN pudesse viver tudo com muita intensidade, a mudança se estendeu também para a programação do evento. Se é para ele ser guerreiro, precisa ser revestida armadura. E só é possível ser revestida armadura através da oração. As batalhas são muitas. Principalmente da nossa castidade, da nossa sexualidade, da nossa festividade, né? Mas a fé é combustível para vencer. Existe uma luta que a gente trava e todo dia a gente vai vencendo. Esse já era o propósito que o fundador, Monsenhor Jonas Abib, havia colocado no final da década de 90 como ideais do PHN. Eu usei aquilo que acontece no AA Alcoólatras Anônimos. Lá eles dizem, por hoje não. Quer dizer, eu não vou beber hoje. Eu apliquei a mesma coisa para os jovens saírem do pecado, desvencilhar-se das garras do pecado. Então ele começou, ele sempre motivou. Depois o Dunga veio, levou e hoje estamos aqui. A mistura deu tão certo que a cada ano, novos rostos chegam para multiplicar o bem e fazer dessa a geração PHN. A mistura deu até a geração.